Olá pessoal, vamos para mais uma aula aqui do Enfrente de assistência ao parto. Vamos hoje estudar os cuidados durante o trabalho de parto de acordo com as diretrizes mais atuais de assistência ao parto normal. Um tema altamente recorrente nas provas, então já pega o seu bloquinho de notas porque eu vou te trazer dicas cruciais para a sua aprovação. Neste vídeo você está vendo apenas um resumo, uma parte do conteúdo que envolve a assistência ao parto. Inclusive nós já temos outras aulas aqui no canal onde eu já falo para vocês sobre o que é um parto normal, a humanização do parto mas a gente tem também conteúdos relacionados ao parto propriamente dito os mecanismos, os períodos do parto, todas as orientações e recomendações. E para você ter o estudo completo deste tema você pode ir para o nosso site e conferir o nosso ebook com estudo completíssimo e atualizado de toda a assistência ao parto. São 81 páginas de muito conteúdo com a teoria completa e atualizada além de mais de 90 questões para você treinar sobre este tema. É o material mais completo que você vai encontrar sobre assistência ao parto e é o suficiente para você gabaritar qualquer questão. Para você garantir o seu é só você acessar o nosso site enfrenteenfermagem.com.br O link do site está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Prosseguindo então para o nosso estudo vamos ver aqui os cuidados durante o trabalho de parto. Já vou começar passando para você a referência desta aula que são as diretrizes nacionais de assistência ao parto normal de 2022. São as diretrizes mais atuais que a gente tem. A gente tem também as diretrizes de 2017 que a gente também aproveita mas nessas diretrizes de 2022 nós tivemos várias mudanças, alterações e eu já estou trazendo para você aqui o conteúdo atualizadíssimo. Então essa aqui é a referência que a gente está utilizando você encontra isso aqui facilmente aí na internet em PDF para você baixar. Porém o material obviamente não está direcionado para o concurso lá você vai ter o conteúdo geralzão por isso a gente traz aqui em aula já trazendo o conteúdo direcionado e lá no nosso ebook também você vai encontrar todo o conteúdo direcionado já para você se garantir na hora da prova. Então prosseguindo aqui para a nossa aula de hoje nós vamos primeiro falar sobre informações e comunicação. Nós vamos ver aqui uma série de recomendações durante a assistência aqui ao trabalho de parto. A gente sabe que no momento de trabalho de parto a mulher está vivenciando várias emoções ao mesmo tempo então a gente vai ter aqui uma assistência voltada para trazer a humanização desse par trazer também um bem-estar para essa parturiente. Então a primeira orientação que a gente tem aqui em relação a isso é apresentar-se à mulher e ao seu acompanhante dirigindo-se à parturiente pelo nome ou como gostaria de ser chamada. Então o primeiro passo para um atendimento humanizado obviamente é a apresentação da equipe de saúde à mulher e ao seu acompanhante. Então é importante que a equipe se apresente pelo nome se dirija à parturiente pelo seu nome ou como ela gostaria de ser chamada. Isso obviamente demonstra respeito e consideração por essa mulher. Outra recomendação que a gente tem é informações de forma clara e concisa evitando aqui termos técnicos e utilizando materiais educativos. A mulher vai receber aqui todas as informações de forma clara e concisa. Que informações são essas? São informações sobre o seu estado de saúde o progresso do trabalho de parto os procedimentos aqui que serão realizados. Então essas informações devem ser aqui apresentadas de forma clara e concisa ou seja, de forma compreensível evitando aqui os termos técnicos e utilizando materiais educativos quando apropriado justamente para facilitar o entendimento dessa mulher sobre tudo aquilo que está sendo passado para ela. A gente tem também a recomendação de apoiar as necessidades emocionais por meio de encorajamento, elogios, reafirmação e escuta ativa. O apoio aqui emocional é fundamental. O trabalho de parto é um momento de grande vulnerabilidade emocional para a mulher. É importante que a equipe de saúde ofereça um apoio emocional através dessas estratégias como encorajamento, elogios, reafirmação e escuta ativa. Isso pode ajudar a mulher a lidar com a dor e a ansiedade do parto. As diretrizes também recomendam apoiar a mulher a entender que ela tem escolhas e que serão apoiadas encorajando-a a expressar suas dúvidas. Os procedimentos devem ser explicados à mulher e deve ser obtido seu consentimento informado verbal e quando apropriado por escrito para alguns procedimentos. Então, a mulher deve ter aqui a liberdade de fazer escolhas sobre o seu parto. Então, ela tem que ter essa noção de que ela tem direito a essas escolhas. A equipe de saúde vai informá-la sobre as opções disponíveis e vai apoiá-la na tomada de decisões. O consentimento aqui informado verbal é um processo pelo qual a mulher concorda com o procedimento médico depois de receber ali as informações claras e completas sobre todos os riscos e benefícios do procedimento ali em questão. Nós temos também a recomendação de verificar se a mulher tem dificuldades para se comunicar. Então, se é uma mulher que tem deficiência auditiva, visual ou intelectual, se ela fala português, né? Se a língua dela é brasileira ou estrangeira ou indígena. A gente precisa também verificar se essa mulher tem alguma dificuldade para se comunicar. Se for identificada alguma dificuldade, a equipe de saúde deve adaptar a comunicação ali de forma adequada. Também vamos aqui orientar sobre estratégias de alívio da dor disponíveis. Então, a mulher deve ser informada sobre as estratégias, né? Que estão disponíveis. A equipe de saúde vai trabalhar em conjunto com essa mulher para encontrar a estratégia de alívio da dor que seja mais adequada ali para ela. Nós temos também algumas orientações que serão ofertadas para essa mulher antes do parto, né? Antes de tudo começar. Uma dessas informações é sobre os benefícios e riscos da indução do parto. Nós vamos orientar essa mulher sobre as indicações médicas e eletivas, né? A indução do parto é um procedimento que consiste em basicamente iniciar o trabalho de parto artificialmente. Ele pode ser indicado por motivos médicos. Então, por exemplo, a gravidez está prolongada ou quando existe algum risco de complicações ali para a mãe ou para o bebê. Mas a indução do parto também pode ser realizada por escolha da mulher sem a necessidade de uma indicação médica. Porém, como todo procedimento, a gente tem benefícios e riscos. Então, a gente vai orientar a mulher em relação a isso. Os benefícios da indução do parto são a possibilidade de evitar complicações como a prematuridade ou a macrossomia fetal. A gente tem a possibilidade de programar o parto, o que pode ser muito importante para a mulher que trabalha ou que tem outros compromissos. Mas existem alguns riscos, né? A indução de parto aumenta o risco de uma cesariana, aumenta o risco também de complicações para o bebê como a aspiração de mecônio, a equiterícia. Então, é importante que a mulher esteja ciente dos benefícios e dos riscos da indução do parto antes de decidir se irá ou não realizar o procedimento. A gente tem aqui também a necessidade de orientar essa mulher antes do parto sobre a necessidade de escolha de um acompanhante pela mulher para o apoio durante o parto. Este acompanhante deve receber as informações importantes. O acompanhante é uma pessoa de confiança da mulher que estará presente durante o parto para oferecer apoio emocional e físico. A presença de um acompanhante aqui pode, inclusive, ajudar a mulher a relaxar, a lidar com a dor, a tomar decisões sobre o seu parto. Este acompanhante deve receber as informações importantes também sobre o trabalho de parto, como os diferentes estágios do parto, as estratégias de alívio da dor e as práticas que serão realizadas pela equipe de saúde. Também vamos orientar sobre as estratégias de manejo da dor e métodos disponíveis na unidade, descrevendo os riscos e benefícios de cada método. Então, a gente vai falar para essa mulher sobre os métodos farmacológicos e não farmacológicos. A dor, a gente sabe que é uma parte normal do trabalho de parto, mas a gente tem várias estratégias de alívio dessa dor que podem ser utilizadas para ajudar a mulher a lidar com esse processo. As estratégias de alívio da dor podem ser divididas em duas categorias. A gente vai ter aquelas medidas que são farmacológicas e as medidas que são não farmacológicas. Nas farmacológicas, a gente vai ter o uso de analgésicos, como de pirona, paracetamol, para ajudar a aliviar a dor leve e a moderada. A gente vai ter o uso de opioides, como por exemplo a morfina, no caso de dor intensa. A gente vai ter aqui a utilização de anestésicos, como a raqueanestesia e a epidural, que podem proporcionar uma analgesia total ou parcial, mas a gente tem também as estratégias não farmacológicas, como por exemplo a movimentação da parto oriente com caminhadas e alongamentos que podem ajudar ali a aliviar a dor e também acelerar esse trabalho de parto. Massagem, respiração profunda, técnicas de relaxamento que podem ajudar ali a mulher a relaxar e a lidar com a dor. A equipe de saúde vai informar a mulher sobre as diferentes estratégias de alívio da dor disponíveis e vai ajudá-la ali a escolher a estratégia que seja mais adequada para ela. Vamos ter também aqui a orientação em relação à organização do local de assistência ao parto, as limitações, se esse local tem alguma limitação, seja física ou de recursos disponíveis, tudo sobre a organização da unidade, a disponibilidade de certos métodos e técnicas. Então a mulher deve estar ciente da organização do local de assistência ao parto, incluindo ali as limitações físicas e os recursos disponíveis. Isso significa que a gente vai informar essa mulher sobre a estrutura física da unidade, a localização das salas de parto, das salas de recuperação, das unidades de terapia intensiva neonatal. Vamos falar sobre os recursos disponíveis, como os equipamentos, medicamentos e o pessoal, as práticas que são realizadas pela equipe de saúde, qual é a rotina de procedimentos, as políticas de alimentação, de visitas. Essas informações podem ajudar a mulher a se sentir mais preparada para o parto e também tomar decisões mais informadas. E vamos informar também a mulher sobre os diferentes estágios do parto e as práticas utilizadas pela equipe para auxiliar as mulheres em escolhas bem informadas. Isso inclui em informá-las sobre os sinais e sintomas de cada estágio do parto, os procedimentos que são realizados em cada estágio do parto, as opções disponíveis para a mulher em cada um desses estágios. Então, essas informações também ajudam a mulher a entender o que esperar durante o parto e a tomar decisões informadas sobre o seu cuidado. Em geral, a informação aqui é fundamental para garantir um parto humanizado e seguro. A equipe de saúde vai fornecer informações claras e concisas à mulher de forma que ela possa tomar decisões informadas sobre o seu parto. Considerando também tudo aquilo que representa um trabalho de parto, a gente vai ter também aqui as medidas de apoio físico e emocional para parturiente. Então, as parturientes devem receber apoio contínuo e individualizado durante o trabalho de parto e parto. Esse apoio físico e emocional é essencial para garantir um parto seguro e humanizado. O trabalho de parto é um processo fisiológico intenso que pode ser acompanhado de dor e ansiedade. Então, o apoio da equipe de saúde pode ajudar a mulher a lidar com essas emoções e ter uma experiência mais positiva de parto. Nesse primeiro item a gente vai ver que a mulher deve ter alguém presente para oferecer esse apoio físico e emocional durante todo o processo. O apoio pode ser fornecido tanto pela equipe de saúde como pelo acompanhante da mulher ou por ambos, tanto pela equipe quanto por parte do acompanhante. Temos aqui que o apoio contínuo por pessoa de escolha da gestante não dispensa o apoio oferecido pela equipe de saúde que presta assistência ao parto. Então, não é porque a mulher está recebendo apoio de um acompanhante que a equipe de saúde simplesmente vai deixá-la de lado e vai deixar por conta do acompanhante. A presença do acompanhante não dispensa o apoio que a equipe deve ofertar. Então, a equipe de saúde vai continuar monitorando a mulher e o bebê e deve estar disponível para fornecer assistência quando necessário. A parturiente não deve ser deixada sozinha exceto por períodos muito curtos de tempo ou por sua solicitação. Então, a presença de alguém de confiança pode ajudar a mulher a se sentir mais segura e confortável independentemente de ser o acompanhante ou um profissional ali da equipe. E as mulheres devem ter acompanhantes de sua escolha durante o trabalho de parto, parto e pós-parto não invalidando o apoio dado por pessoal de fora da rede social da mulher. O acompanhante pode ser um familiar, um amigo, um profissional de saúde. O importante é que a mulher se sinta confortável e apoiada pela presença dessas pessoas. Então, essas são as recomendações que a gente tem dentro das diretrizes nacionais de assistência ao parto normal para o cuidado durante o trabalho de parto. Como eu falei para você, neste vídeo você viu apenas uma parte do conteúdo, mas se você quiser estudar tudo sobre assistência ao parto, vai para o nosso site e confira lá o nosso ebook com o estudo completo deste tema. Acesse agora enfrenteinformagem.com.br Este é o site da sua aprovação. Se você gostou dessa aula, comenta, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e me siga para novas dicas.